Querido Coração, sim, sou eu, Mãe Deus ou a Mãe Divina, vindo falar com vocês esta noite para dar-lhes uma mensagem para os Trabalhadores da Luz da Terra. Sou grato a você minha querida por levar esta mensagem para mim. Primeiramente, eu gostaria de dizer que eu realmente comecei meu tsunami de amor para a Terra. Eu enviei, e está a caminho. Eu quis dizer o que eu disse na semana passada no seu tempo. Ele realmente atingirá exatamente o tempo divino correto como você o chama. Existem muitos eventos, político, espiritual, ecológico e físico no plano da Terra que estão acontecendo a qualquer momento. Eu calculei o melhor momento para minha onda acertar, e de fato virá em breve. Este me pediu para ser claro, porque ela sabe que eu não vivo por um relógio como você faz. Então, estou sendo tão preciso quanto gostaria, e tenho certeza de que todos respeitam isso. Apenas confie, e tenha fé de que está realmente a caminho, e alcançará o preciso e correto o tempo divino. É tudo o que desejo dizer sobre meus filhos. O outro tópico que desejo abordar, é o bombardeio constante de inverdades e mentiras que vejo em sites de fofocas e rumores, etc. Não me sinto encorajado pelos escândalos e mentiras sobre as pessoas. Na verdade, todos nós devemos ignorar esse tipo de conversa afiada. Por favor, não acredite em tudo que você lê ou ouve. Seja sobre um político, celebridade, outro trabalhador da luz, ou alguém que você conheça pessoalmente. Muitas pessoas estão agindo com violência, indignação e confusão neste momento. Você vê isso em suas notícias todos os dias. Por favor, lembre-se de que todos vocês estão sendo bombardeados por muitas energias agora, e algumas pessoas simplesmente não podem lidar com eles. Eles estão perdendo de vista o quadro maior que você, como trabalhadores da luz foca no dia a dia. Por favor, continuem a orar e enviar amor para aqueles que se perderam. Mais novos tópicos de informação estão surgindo, todos vocês estão aprendendo mais do que nunca. Coisas que estavam escondidas, como a verdadeira verdade da sua história humana, estão sendo reveladas agora. As coisas que foram suprimidas agora estão sendo liberadas. Você está recebendo as informações quando estiver pronto para ouvi-las. Quanto mais você aprende, mais isso será revelado a você. É assim que funciona. Você deve pedir para receber mais informações, queridos filhos. Meus anjos, mestres ascensos e sua família galáctica estão todos a postos para ajudar. Isso inclui ensinamentos espirituais e tudo, desde a mecânica quântica até a nutrição adequada. Existem muitos especialistas que gostariam de te ensinar, você só precisa perguntar. A progressão do RVGCR e da sua ascensão tem rolado desde maio, quando eu o lancei. Muitas, muitas caixas tiveram que ser verificadas na ordem correta para que tudo estivesse em alinhamento para que esses eventos acontecessem. Você está muito, muito perto do fim, o Tetelestai como lhe foi dito. Muitos de vocês têm esperado e planejando suas novas vidas por muitos e muitos anos. Eu percebo que isso tem sido muito difícil para todos vocês. É semelhante a um processo de parto. Você cresce e muda ao longo do caminho e, finalmente, seu bebê está pronto para nascer. Então, quando o bebê chegar, você tem muitos mais novos desafios e surpresas que você nem sabia que viriam. Não é como você vai se sentar em suas poltronas e dizer ah, e pensar que você está acabado. Bem, você pode fazer isso por um tempo, mas quando você estiver descansado, você vai pular e dizer ok, e agora mãe? O que você gostaria que eu fizesse primeiro? E eu enviarei seu eu superior, ou você poderá recebê-lo diretamente de mim? Alimente os famintos pode simplesmente aparecer em sua mente. Sim, isso foi uma cutucada minha. Ajude os desabrigados a encontrar abrigo, comida, água e empregos, só que uma pequena forma de pensamento rápido vai mandá-lo em uma direção totalmente nova, e você estará a caminho de ajudar a curar Gaia e todos os seus povos. Suas missões estarão vivas. Você terá entrado em seu poder e amor. Bem desse jeito. Não há necessidade de ficar sobrecarregado com todo o trabalho que precisa ser feito. Vocês todos têm muitas ideias brilhantes e bonitas sobre como ajudar. Se você quiser um pouco de direção sobre o que abordar primeiro, é só me perguntar. Conecte-se comigo, e eu vou te guiar. Eu posso até levá-lo a outras pessoas que estão no mesmo caminho. Ou, envio para o lugar perfeito. Vejo. Vai ser divertido e fluir livremente. Siga as orientações recebidas, e você fará novas amizades ao mesmo tempo em que fará o melhor para ajudar. Saiba que sua nova Terra está chegando em breve. Sua prosperidade está chegando em breve. Suas Famílias Mestres, Família Galáctica, Terra Oque Interna, e a Companhia do Céu, celebrarão com você em breve. Eu percebo que esta palavra se tornou mais usada e frustrante na melhor das hipóteses. Confiar em. Tenha fé. Eu sou seu Deus Mãe, e envio meu amor em brilhantes raios de luar nesta linda noite. Minhas bênçãos são suas. Saiba que você está bem protegido e amado. Eu sou seu Deus Mãe, e envio meu amor em brilhantes raios de luar nesta linda em brilhantes raios de luar nesta linda. Eu sou seu Deus Mãe, e envio meu amor em brilhantes raios de luar nesta linda. Se inscreva no canal, também está gravando Yesus Mãe, e envio meu amor em brilhantes raios de luar nesta linda. Obrigado.